O que é o texto legal? Do artigo 3º até o artigo 14º, nós vamos ver várias condutas. Entre todas elas, vocês vão ter uma similaridade, que é sempre uma conduta de impedir, de obstar, indevidamente, aquelas pessoas em decorrência de discriminação de etnia, cor, raça e etc. Tá bom? Como eu disse, peço vênia a vocês, mas a gente precisa ler muito com relação a essa lei. É diferente de conceitos, né? Quando nós passamos outras aulas aqui que dá para discorrer bem entre conceitos, essa é um pouquinho diferente. Vamos lá para o material. Artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias e serviços públicos. Então, percebam, como eu disse a vocês, a conduta é impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias e serviços públicos. A pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. E aqui, quando se fala em procedência nacional, temos aquela situação da regionalidade, né? E não podemos esquecer da decisão do STF que trouxe a baila aí a possibilidade de criminalizar também as condutas em face das condutas homofóbicas e transfóbicas, né? Então, vamos lá. Olha só. O artigo 3º caput trata de um tipo alternativo misto, haja vista que a prática de qualquer um de seus núcleos já configura o crime. Os tipos objetivos são impedir, que significa interromper, e obstar, que significa causar dificuldade ou embaraço. Nesse delito, o sujeito ativo será a pessoa que detém poder suficiente para impedir ou obstar esse acesso, não sendo qualquer um tratando-se, portanto, de crime próprio. Objetivo jurídico é a preservação da igualdade dos seres humanos perante a lei. Não se exige o efetivo prejuízo para a pessoa discriminada, razão pela qual estamos diante de um crime formal. Interrupção ou embaraço a qualquer cargo da administração direta, indireta ou das concessionárias de serviço público pode ser cometido por qualquer meio, desde que comissivos, né? Através de ação. O parágrafo único prevê a aplicação da mesma pena de reclusão de 2 a 5 anos para aqueles que, por motivos de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstam a promoção funcional. Tal como ocorre com o CAPT, aqui o crime também é próprio, já que somente pode ser praticado pelo encarregado apto a conceder a promoção. Os direitos previstos no artigo 3º são passíveis de aplicação da suspensão condicional do processo, em razão da pena mínima ser superior a um ano de reclusão. Desculpem, não são passíveis de aplicação da suspensão condicional do processo, não são passíveis de aplicação da suspensão condicional do processo, em razão da pena mínima ser superior a um ano de reclusão. Então, aqui, observação que não são passíveis. Artigo 4º Negar ou obstar emprego em empresa privada, e aqui nós seguimos a mesma linha lá da empresa pública, né, falando da empresa privada, pena de reclusão de 2 a 5 anos também. Olha só, olha só, parágrafo 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação raça, ou de cor, ou de práticas resultantes do preconceito de descendência e origem nacional, ou étna. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado, em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Impedir a ascensão funcional do empregado, ou obstar sua forma de benefício profissional. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. E aqui também um crime próprio, né, pessoal? Olha só. Parágrafo 2º O proprietário da empresa, gerente, presidente ou pessoa responsável pela contratação de funcionários, que recusa, ou dificulta a obtenção do emprego, em empresa privada pelo candidato por motivo de discriminação ou preconceito de raça, de cor, etnia, religião ou procedência nacional, incorre nas penas previstas no artigo 4º da Lei nº 7.716, de 89. Então, aqui, pessoal, quando se fala em restringir, né, ou proibir por questão de etnia, de raça, de cor, né, temos que levar em consideração as peculiaridades, né. Por certo que um restaurante japonês, por exemplo, vai dar preferência para que tenha um japonês trabalhando na cozinha, por exemplo, né. E isso não configura qualquer tipo de discriminação, por certo. Então, essa discriminação tem que ser direcionada realmente de uma forma discriminatória, perfeito? Seguindo, olha só. Trata-se de tipo misto alternativo, em que a prática de uma ou mais condutas implica no cometimento de uma só infração penal, desde que no mesmo cenário, com relação à mesma pessoa, né. Então, como eu disse a vocês, aqui, qualquer outra forma, né, de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça, etnia, em emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. E aqui, no caso que não justifiquem essas exigências, tem que ser comprovado, né, porque, como eu disse a vocês, no caso de um restaurante japonês, por exemplo, ele vai dar preferência aí a ter um sushi-man ou alguma coisa assim japonês, né. Seguindo. O delito previsto no artigo 4º, caput, é classificado ainda como próprio, formal, de mão livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo ou plurissubsistente, o qual o admite a tentativa. O parágrafo 1º do artigo em estudo traz uma figura equiparada a qual se combina mesmo a pena de reclusão de 2 a 5 anos para o agente que, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes de preconceito, de descendência ou origem nacional ou ética, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado, impedir a ascensão funcional ou proporcionar ao empregar tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, principalmente em relação a salário. Guilherme de Souza Nutt comenta que a descrição formulada no caput do parágrafo 1º é desnecessária, pois todas as figuras previstas na lei têm como padrão a discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Entretanto, por razão inexplicável, o legislador inovou nesse parágrafo, introduzindo a expressão práticas resultantes do preconceito de descendência, algo inexistente no artigo 1º da lei. Então fica aí as lições do professor Nutt. Assim como no caput, o artigo 4º, o sujeito ativo também é qualificado, uma vez que precisa ter o poder para realizar os núcleos do tipo, deixar de conceder os equipamentos, impedir a ascensão funcional e proporcionar ao empregado o tratamento diferenciado. Trata-se, portanto, de crime próprio. Por fim, o parágrafo 2º traz outro crime próprio, na qual o agente encarregado de recrutar trabalhadores estará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, se nos anúncios de qualquer outra forma de recrutamento exigir aspectos e aparência próprio de raças ou etnia para o emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Então, percebam que tem a ressalva aqui, atividades que não justifiquem essas exigências. Se justificar, não comete o crime. Perfeito? Artigo 5º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber o cliente ou comprador. Percebam que as condutas aqui são similares, né, ó, recusar ou impedir, né, pena de reclusão de 1 a 3 anos. O termo estabelecimento comercial deve ser entendido como qualquer lugar de venda de bens ou serviços de qualquer natureza, que não sejam um daqueles previstos no artigo 7º, 8º, 9º ou 10º. Dessa forma, o comerciante ou comerciário que não permitir a entrada, o trânsito ou permanência de pessoa no estabelecimento comercial, ou que negar servir, atender ou receber cliente ou comprador por motivos de discriminação, estará incorrendo no crime do artigo 5º. Artigo 6º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena de reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra o menor de 18 anos, a pena é agravada de 1 terço. O sujeito que não aceitar, que proibir ou interromper a inscrição ou a entrada do aluno em estabelecimento de ensino público ou privado, de qualquer grau, por motivos de discriminação ou preconceito, estará incorrendo no crime do artigo 6º da lei em estudo. Trata-se novamente de tipo misto alternativo. No entanto, deve-se lembrar que as condutas são excludentes. Quem recusa, está negando. Quem impede, está recusando. Quem nega, está impedindo. O sujeito passivo é a pessoa discriminada e o sujeito ativo é o responsável pelo estabelecimento, podendo ser o dirigente ou o funcionário encarregado de efetivar as matrículas. A pena será aumentada de 1 terço se o sujeito passivo for menor de 18 anos. O delito pode ser classificado como próprio, formal, já que independe da ocorrência de prejuízo, de forma livre, comissivo e instantânea. Admite-se ainda a tentativa na forma pura e subsistente, quando cometido por mais de um ato. E aqui nós encerramos o bloco 2. E eu faço a ressalva a vocês, que vocês percebam que nós estamos tratando desses crimes desde lá do artigo 3º e vamos chegar lá no artigo 14º, sempre com uma conduta de impedir, de negar acesso, de obstacularizar a entrada das pessoas nesses estabelecimentos ou nessas funções em decorrência de discriminação por cor, raça, etnia. E nessa forma dali. Então, percebam que a lei visa proteger a igualdade que está esculpida lá na Constituição Federal. Busca trazer de uma forma harmônica que todos sejam realmente iguais entre si, podendo fazer, então, com que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. E as condutas discriminatórias são punidas. É lógico que falta muita coisa ainda, falta muita alteração legislativa para a gente conseguir avançar nesse sentido. Mas a Lei nº 7.716 já é um grande passo nesse sentido. Ainda mais pela decisão do STF de incluir no cometimento desses crimes a homofobia e a transfobia. Perfeito? Nos vemos no terceiro bloco. Até mais. A Lei nº 7.716 já é um grande passo.